Manoel, você é buziano mesmo? Nato. Nasceu em Búzio? Nasci em Búzio e aqui mesmo na Raza. Toda a minha família eram todas daqui da Raza e eu nasci aqui, me criei aqui hoje e pretendo ficar meus últimos dias por aqui. Teu pai que veio para Búzio ou teu avô? Bom, olha, eles eram descendentes de portugueses. A família do meu pai, eles moraram em Campos Novos e da minha avó, da minha mãe, eles eram nativos lá de Búzio, lá de centro de Búzio, ali onde é a igreja Assembleia e aquilo ali, era deles ali. Aquela área era deles? Ali era, ali foi, era deles. E depois veio a união de famílias e juntaram-se tudo aqui na Raza aqui, né? Por que que vieram, por que que vieram para a Raza e não ficaram lá na Orva? Ô Raul, isso aí é uma coisa muito antiga que eu não... não sei o que dizer a você é um cerco, isso aí. Eu sei que depois que eles casaram e vieram morar aqui na Raza, ou já, meu pai já morava aqui. Meu pai já morava aqui na Raza. E a minha mãe, meu pai, a minha avó também morava em Búzio, ela veio para aqui também. Quem foi o primeiro da família a chegar em Búzio? Foi João, foi João, João Pedro Gonçalves de Santos, que era meu avô para a terra. Ele veio de Portugal direto para cá? Não, ele me parece, que não tenho lá muita certeza, que ele veio bem pequeno, mas já veio de Portugal. Que é meu bisavô, meu bisavô é que era português, de Levítico. Não sei se era Joaquim. Mas veio para aqui, para Búzio, por causa de quê? Caça da baleia? Ele, eu não estou bem informado, mas ele, eu acho que ele veio para, já trabalhou na agricultura, tinha fazenda e eles produziam muito, muita banana, muito café. Que era uma vocação mais agrícola do que de pesca. Era a vida dele aí, era café, banana, que na ocasião até eles exportavam, né? Teve uma época que, aqui na Praia da Raza, tem ainda, não sei se ainda tem, uns paus, que é, apenas não lembra disso, chamava Pau da Ponte. Ali, encostava os barcos, para se chamar até de navio negleiro, que vinha, traziam escravos e levavam, em troca, levavam banana, café, para onde, também para onde eles levavam, eu não sei também, mas levaram uma história assim, que eu estou com 80 anos, isso tem muito mais tempo, né? É, alguma coisa que a gente vê, contar, e quem ainda lembra, muitas coisas eu não lembro. É, fica na história oral e se perde. Aí, seu Manoel, aqui a Raza era um quilombo, né? É, quilombo. É. Tinha algumas fazendas, não, 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 não. Quatro, existia quatro fazendas, a fazenda Campos Novos, que era dona de, desse mundo de terra, aquele segundo e terceiro distrito, era a fazenda do Itauá, fazenda da Piraúna e fazendinha, onde hoje é do, 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 lá dos Henrique Bueno, né? Os filhos Henrique Bueno. E tinha uma delas, umas duas fazendas dessas aí, que, Itauá e Piraúna, tinha escravos. Aí, eles fugiam pro quilombo aqui da Raza. Eu acredito que a procedência fosse mesmo essa comercialização que eles tinham. Aí, a banana, e me parece que havia troca de negros com mercadoria, né? Que era a banana e o café. Agora, a sua família foi a primeira família de brancos aqui no quilombo da Raza? Sim. Foi a primeira. E como é que era, você se lembra como é que era o relacionamento com o pessoal que morava aqui, os quilombois? Depois que eu passei a me entender, o nosso relacionamento foi muito bom com o povo dessa época ali, os negros, inclusive, a minha mãe de criação era, como chamava antigamente, era a pessoa que tomava conta de crianças, a dona Chica, ou era uma pessoa que a gente tinha uma infinidade, uma amizade muito grande com ela, e nós, eu e mais um outro irmão que morreu, e nós tínhamos ela como mãe, e era uma pessoa que a minha mãe confiava muito, ela pegava eu e o outro irmão, levava lá para a casa dela, a gente ficava o dia todo lá, passava lá, era uma pessoa de confiança, e nosso relacionamento sempre foi muito bom. E o senhor começou a trabalhar em que? Estudou aqui? Como é que foi a sua vida aqui? Raul, infelizmente eu não estudei, eu fiz terceira série primária e tive que parar e partir para o trabalho, porque aqui nós não tínhamos a escola só até a terceira série primária, e nós não tínhamos como se locomover para Cabo Frio, para completar o primário, e na época era admissão, depois ginásio, hoje as coisas estão mudando, mas a gente não tinha esse recurso de ir para Cabo Frio, porque só lá poderia você completar os estudos primários, né? E a gente teve que cair no trabalho, aí eu fui trabalhar com o meu tio num armazém que a gente chama de venda, nessas vendinhas de interior, ainda no tempo daquelas balanças de prato, pega a mercadoria aqui, o peso aqui, aquelas sacas de 60 quilos, a gente era tudo tirado ali, e eu trabalhei 20 anos com o meu tio, desde 12 anos de idade. E aí a gente pegava alguma praticazinha no comércio, matemática, depois ali, e eu era tão acostumado com aquilo, assim, pelo tempo que eu trabalhei, eu tinha muita experiência, assim, de somar, ia atendendo os clientes, passava tudo pela mão do balconista, na peso, depois da conta, e eu preguei, quando terminava a conta, eu dei, eu já dizia, é tanto, eu fazia a conta na cabeça, ou no lápis, quando duvidava fazia no lápis, que não, também não existia nem caneta esferográfica na época, era aquele papel grosso, chamado papel carne seca, e no lápis, mas eu tinha tanta, tanta prática de fazer as contas na cabeça, que aquilo era rápido, mas isso tudo, pelo trabalho, pela continuação. E a assistência médica, a saúde aqui, como é que é? Zero. Inclusive na família, houve até alguns casos, e quando eu falo, me comove muito. Eu tinha um irmão, tenho, um irmão, chamado Osvaldo, ele foi vereador em Cabo Frio, e ele estava passando muito mal, ele parecia um churum com o pescoço, e a coisa, ele ficcionou, ficou feio. Mas foi uma época de muita chuva, e não tinha recurso aqui, meu pai saiu a cavalo, para ir a cavalo frio, para informar ao médico, como o paciente estava, e o médico lá, ele atirava no ar, né, pela informação do informante. Aí meu pai saiu, chegou ali no lugar, ali, tem um botamento do muniz, um lugarzinho bem estreito, chamava-se Arataca. meu pai, quis passar a cavalo, não teve o caminho para passar, que estava, tinha dado um tempo para acabar com o escuro. Aí meu pai, me contava que, ele se debruçou na cabeça do cavalo, na, na, no lugar da cela, pegou a chorar, e pediu a Deus que, que desse um jeitinho que ele precisava socorrer o filho. Ele disse, quando ele deu por si, ele parece que dormiu, deu por si e já estava do outro lado. Ele disse, que foi, foi Deus que, que intercedeu por ele ali, irmão, e aí ele seguiu a viagem, para, para informar, como estava o meu irmão, para o médico, para receitar, era uma dificuldade muito grande, e era médico, só tinha um ou dois médicos, e não estava frio, e as pessoas eu saía daqui, a pé ou a cavalo, para ir, levar a informação para o médico. Pelo padrão que o senhor está falando, teu pai era rico, não é? Porque tinha cavalo. É, meu pai sempre foi uma pessoa muito batalhadora, né? Ele tinha lavoura, tinha uma criaçãozinha de, de gado, que quebrava o galho, não é? A lavoura não dava para sobreviver. Ele criava muito, criava porco, a minha mãe criava muito a galinha, e a gente sempre tinha uma boa alimentação, porque da lavoura, ele curia feijão, arroz, aipim. E o senhor, mano, eu vendia para onde? Hein? Vendia para onde? Era difícil de vender, era difícil de vender. A farinha que era feita aqui na rasa, era, aonde consumia era no centro de búzio, porque lá não tinha. E aí o meu tio, que tinha o comércio, ele vendia muito para lá, o excesso, né? E o excesso era muito grande, porque o que produzia aqui, talvez 20% abastecia, como eu fazia aqui, ia para búzio. E muitas vezes eu perdia, estragava, fazia comida para porco, aquela farinha que estragava. O senhor está me falando, na rasa e búzio, como se fossem duas centavias. É, antigamente tinha os bairros, né, Armação dos Búzios, lá o centro sempre teve o nome de Armação, de Armação dos Búzios. E os bairros, aqui a Rasa, Manguinhos, Rasa, Manguinhos, Bahia Formosa, São José, antigamente era safora, né? Por que safora? Ô Raul, eu vejo, eu não sei, eu não sei te informar bem isso aí, não. Quem vai te informar bem isso aí, é Toninho Português. E Toninho Português, ele pesquisa muito essas coisas antigas, mas ainda quando eu encontro com Toninho, ele até me esclarece certas coisas, eu gosto de contar com Toninho, que é um cara, além de ser um cara muito amigo, ele é um cara inteligente, e ele pesquisa muito essas coisas antigas, né? É verdade que tinha uns cavalos, passavam por ali, tinham que tirar o saco pra atravessar o brejo. Aonde? No São José. Por isso que era saco de fora. Não, não sei, não sei. Agora, senhor Manuel, a interligação entre a armação dos Búzios, Manguinhos e Arrasa, como é que era? Era fácil? Olha, a condução ou o convívio do povo? Não, o convívio do povo e a locomoção. Como é que vocês iam pra lá? Existia racismo. O povo do centro de Búzios, a Arrasa, ela é só lugar de negro, né? A Arrasa é lugar de negro, existia esse racismo. E aí tinha os times de futebol, da Arrasa, que era o Esperança, o lado de São José, o Manguinhos, o lado do centro de Búzios tinha do Azul e Branco e o Nova Esperança. E aí quando ia jogar, se confrontava os dois, aqui a torcida, e os times de nossa, que sempre era um time bom, dava trabalho, o time de lá tava perdendo, é, vai perdendo pra esse time de negro, não sei o que lá. Existia muito essa coisa, mas hoje não, hoje o relacionamento é totalmente diferente. Mas o pessoal do centro dizia que o pessoal da Arrasa era terra de negro. E o pessoal da Arrasa dizia o que lá, do pessoal de Búzios? Olha, eu nem sei como que retrucava, mas procurava uma maneira qualquer pra se defender. A pessoa sem instrução, aí eles vão de qualquer maneira, né? E aí o... Apela pra... Quer dizer, o Búziano era Búziano, não tinha gente de fora que vinha pra cá, né? Não, 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 não tinha não. O Búzio, alguns portugueses é que começaram a chegar pra Búzio, né? Ali tinha o Sessenta, o Chiquinho, o João Gaia, é, da família, tem alguns da família dos genios. Mas vieram aqui mais pra viver aqui, não como veranistas? Não, vieram pra viver. Não, vieram pra viver. Com a sua família veio. É, isso aí. Vieram pra viver. E como é que começou esse fluxo do turismo dos veranistas aqui? Você se lembra? É, vieram alguns turistas esses mais antigos e... Aquela família de Sampaio, né? Otávio Sampaio e os outros mais antigos. Danto Ribeiro Danto. É, Ribeiro Danto. Foi uma pessoa que alavancou aqui o terceiro distrito, na Búzio, no carro. E depois veio aquela onda de Brigitte Bardot e tal. E o povo pegou a despertar e o turismo pegou a chegar, né? E o que que mudou a vida de vocês com essa vinda dos turistas pra cá? Ah, mudou muito, não, Raul. Porque deu muito emprego. Porque antes o povo de Búzio, todo mundo saía pra pesca. Não tinha outra alternativa. Saía pra pesca. E depois do turismo, E aí eu já deixava de... Porque eles já arrumavam emprego de caseiro. E com o outro já de pedreiro, de carpinteiro. Porque aí veio as construções. E pegou a acomodar. O povo hoje você vê que... A pesca marítima aí... Isso tem os barquinhos daqui, pesca que pé vai. E volta no mesmo dia. Antigamente, levava aí 15, 20 dias em alto mar. Mar novo, abrólis. E era uma vida difícil depois do turismo. As coisas mudaram muito. E aí veio o turismo, o crescimento, veio a emancipação. Como é que foi a emancipação? A emancipação foi a salvação de Búzio, né? Porque até aí, Búzio trabalhava para Cabo Frio. O que era arrecadado em Búzio, Talvez não voltava nem 10% para Búzio. A gente trabalhava para Cabo Frio. E depois da emancipação. Isso você está vendo aí, Como desenvolveu... Como desenvolveu a... Como desenvolveu o Búzio, né? Hoje, graças a Deus, Veio o primeiro prefeito, Mirim. Começou a botar as coisas em ordem. O senhor participou daquele movimento de emancipação? Participei. Participedei.